Na sexta-feira, a gente mostrou aqui uma entrevista com a pró-reitora de graduação, professora Sônia Souza. Ela fez um balanço do primeiro semestre de 2021. Na segunda parte da entrevista, ela conta como vai ser a programação do segundo semestre. Para aqueles que ainda não são estudantes da PUC, que pretendem fazer uma primeira graduação ou querem fazer uma segunda, terceira graduação, nós sabemos de pessoas que, às vezes, a própria exigência profissional tem feito com que ela busque novas qualificações também. Então, para aquele estudante adolescente, ingressante, ou já para um adulto, a PUC tem muito a oferecer. Nós temos 26 cursos de graduação à distância, cursos que têm se consolidado cada vez mais, praticamente em todas as áreas do conhecimento. Então, é uma oportunidade bacana para quem quer fazer uma segunda graduação ou para um trabalhador e trabalhadora que não teria um tempo, eu diria, disponível para ir fisicamente à PUC. Então, ele tem essa grande oportunidade de fazer um curso à distância. E para aqueles estudantes que são e querem e pretendem fazer um curso presencial, a instituição possui 46 cursos também presenciais. Então, nós temos aí um leque enorme, mais de 70 cursos à disposição dos nossos estudantes. Os processos seletivos estão abertos, então é a hora, não deixe para frente, é o momento também de você poder qualificar a sua vida profissional e pensar no futuro. Eu acho que ter esperança, acreditar que essa pandemia logo passará e que isso não pode ser um elemento, eu diria, a mais de dificuldade. Pelo contrário, estudar é sempre importante, se aprofundar no conhecimento científico é uma experiência extremamente gratificante, libertadora e que nos dá uma autonomia muito grande perante o mundo, perante as pessoas. Nós temos conseguido, ao longo desses três últimos semestres, eu acho que isso é um registro muito importante, nós entramos na situação de pandemia dia 16 de março de 2020 e dia 18 de março de 2020, nós já estávamos com todas as turmas da PUC funcionando de forma remota. Foi uma, eu não sei, de outra instituição que tenha feito isso com tanta rapidez, com tanta agilidade e com tanta competência como nós. Então, qualificamos muito rapidamente uma comunidade inteira de funcionários, professores e estudantes. No segundo semestre do ano passado, essa consolidação da experiência do ensino remoto já estava bastante, eu diria, consolidada mesmo, então isso tivemos um semestre mais fácil. E nesse semestre agora de 2021, aprofundamos e continuamos também, eu diria, a fazer os enfrentamentos e numa outra fase, já trabalhando com vários cursos de forma híbrida. Então, a nossa perspectiva para 2020 barra 2, para parte dos estudantes da PUC, é de que eles possam optar de virem presencialmente ou assistirem às aulas de forma remota. A PUC tem uma responsabilidade enorme, nenhuma ação que foi feita institucionalmente, ela foi feita sempre à luz daquilo que os comitês, tanto da Prefeitura quanto do Estado, apontavam, das normas, das autoridades, da vigilância sanitária. Então, graças a Deus e a todo esse cuidado que foi feito, passamos por três semestres nesse período de pandemia, estamos caminhando para o quarto semestre, acreditando que aí, à medida em que as vacinas avançam, então também temos toda uma, de que cada dia tenhamos mais pessoas vacinadas, então vacina sim, vacina para todos, essa é a nossa grande bandeira, a nossa grande, eu acho que é a bandeira da humanidade, não é a bandeira da PUC Goiás. Então, estamos com todos os nossos professores e funcionários imunizados, parte dos estudantes também já estão imunizados, e eu penso que essa realidade, ela será cada vez maior, daqui até agosto, temos aí 30, 40 dias, que certamente esse processo de expansão da vacinação também estará presente. Enfim, quer dizer, estamos organizados, preparados, estamos com as salas preparadas para o ensino híbrido, e acreditando, se Deus quiser, que essa pandemia diminuirá, e que a gente poderá, gradativamente, voltar à normalidade das nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto